Fala pessoal, beleza? Sou meu coach aqui. Pra quem tá em dúvida em qual pistola comprar, a gente tem três classes de preço aqui. Uma na faixa de três, que é a G2C. Deixa eu deixar a fechada, estão todas frias, viu pessoal? G2C, pistolinha aí na casa dos 3 mil, talvez você encontre um pouco mais barato, dependendo da loja, do estado. Talvez um pouco mais caro, mas é uma pistolinha, basicamente é a única. Ela só vai concorrer com um revólver de cinco tiros e aquele 856 de seis tiros. Basicamente já não tem concorrência com outras pistolas aqui no Brasil nessa faixa de preço. Então ela é a única da categoria ali da casa dos 3. Tem pistolas também, aqui igual por exemplo a Simbel, tá fria. Essa aqui é a 380, mas todos os calibres ali, tá tudo na mesma faixa de preço. Tem ali 9, 40 e 45. Essa aqui tá na faixa aí de uns 5, 4,5 e 5. Igual a concorrente dela da Taurus, a altura ali, a PT 92. Agora, qual que é a diferença maior entre as duas? O peso. Essa aqui é muito mais pesada do que essa. Ela é feita em alumínio, essa é feita em aço carbono. Então a bicha aqui é pesada mesmo, viu? Em comparação. Pra porte, essa aqui fica bem desconfortável. Não só por causa do peso, mas também em relação às travas. Ela tem um monte de trava bem acentuada. Ela é ação simples. Então, teria que tá com o cão retaguarda, né? E com a pistola travada. Essa aqui não tá travada não? Essa aqui tem a DC. Ah, ela tem a DC. Perdão. O armador do cão. Achei que ela tivesse sem. Aqui tem a DC, ela volta só com o dedo. Ou então baixando a trava aqui, ó lá. Baixou a trava. Vou baixar do lado de cá. Ela já arma. É diferente. As que não tem a DC, você anda com o cão retaguarda e travada. Olha aqui, eu vou puxar aqui pra ver como que ela vai. Ela sozinha em volta o cão. Essa aqui, como ela é duplação, deixa eu voltar aqui nela. Ela é duplação. Então, o gatilho dela já vem... O cão dela já fica retaguarda, né? Então, você puxa e aí você arma o cão e faz o disparo. Depois do primeiro disparo, pra tá com o carregador, né? Depois do primeiro disparo, aí o gatilho já vem aqui pra trás. Fica bem mais simples, na ação simples aqui, fica bem mais fácil de atirar. Então, pra porte, essas PT-92, ao meu ver, elas ganham por causa do peso, por causa do funcionamento. Ela não tem tanta quina, assim, pra grudar na roupa, né? Já a Embel, infelizmente, dependendo do coldre que você usar, isso aqui pode engarranchar na camiseta. Fica meio complicado. O peso também atrapalha. Agora, em relação ao esporte, o que você fala, Leder? Então, pra esporte, a Embel é um espetáculo. Aqui, só firmando aqui pro pessoal a questão da ação simples. Ação simples, uma Embel dessa aqui, se você sacar ela e puxar o gatilho, sem o cão estar retaguarda, ela não atira. Então, se você estiver com muita pressa e esquecer de abaixar o kit a descer, a arma não vai atirar, entendeu? Ela só atira se o cão estiver na retaguarda, ok? Então, essa daqui é uma arma de ação simples. Pra defesa, se você não treinar bastante, levar e abaixar o kit a descer, pra depois fazer os disparos, você pode se arriscar aí a utilizar uma arma dessa. Já pro tiro esportivo, não. Você já vai ter um tempo maior, vai treinar bastante, e no momento do disparo, você já vai deixar a arma pronta, já com o cão a retaguarda, entendeu? Já essas daqui de duplação, não. Você já só pode levar a arma, puxou o gatilho, o cão vem a retaguarda e atira. Deu uma pano de munição, uma pano de nega, pra você puxar novamente. Essa é uma baita vantagem nesse tipo de pistola. A chance de percutir. Infelizmente, elas já são simples, você faz o disparo, se der uma pano ali de percussão, você vai ter que fazer a manobra do ferrole e tentar um novo tiro. Ou então puxar a escola, mas eu não recomendaria. Não, não recomendaria. Mas pra esporte, pessoal, por ela ser a ação simples, o gatilho dela fica muito mais sensível. O reset do gatilho também fica muito mais sensível. Ela é mais pesada, vai te dar mais estabilidade. Então, pra competir, sem dúvidas, eu gosto, particularmente, eu gosto muito mais das 1911. De preferência, que ainda é muito boa, cara, essa arma. Mas é lógico que dá pra competir também. Inclusive, elas nem vão competir na mesma categoria no IPSC. Essa aqui iria pro Produton, essa aqui é pra Standard. Não dá pra... Essa aqui é uma 380, na verdade é ali pra light, né? Mas não dá pra comparar o sistema das ruas. Você basicamente teria que testar pra ver o que você gosta mais. E essas duas pistolas estão aí na casa dos 5, viu? Então, talvez você encontre mais barato, mais caro, depende do estado, da loja. Mas essa seria na casa dos 5. Agora, se você puder comprar algo mais caro na casa dos 9 e 10, tô com duas aqui. Tem a Glock, que essa aqui é a minha. Ela é 9mm, capacidade 15 tiros, tamanho compacto. Você pega ela em comparação com a PT92, ela é bem menorzinha. Essa aqui eu instalo o Reddodge nela, viu? E tem também a CZ-P07. Essa aqui, basicamente seria... Não sei se dá pra dizer concorrente, porque a ação dela é totalmente diferente. Acho que concorrente seria a P10C, né, Leber? Isso, a P10C é concorrente da Glock. Mas lembrando que essa aqui tá na mesma faixa ali de preço, de 8, 9, dependendo do calibre de quem você compra, 10 pau. A vantagem da CZ, que a CZ é bem mais fácil de encontrar aqui, porque aqui tem a CZ do Brasil, que já importa essas armas, já disponibiliza ela aqui já no Brasil. Já estão em estoque, a Glock mesmo. O pessoal fez a pré-venda, sabe-se lá quando chegam essas armas. Tá tudo travado na Áustria. Então, quem comprou aí a Glock na pré-venda, vai ter que ficar um tempinho de castigo. Os lojistas que estão passando lá. Tá de castigo aí. Eu tô muito de castigo. Comparando o tamanho uma com a outra, basicamente ali, esse tamanho. E as duas são ótimas. Lógico que essa aqui vai ter um gatilho mais duro, mais longo também, até por causa do tipo da ação dela. A Glock, ela é híbrida, né? Strike Fire. Vai ser mais leve. Não tão curta, assim, o gatilho. Se você pegar em comparação com a 1911, ao meu ver, a 1911 da NBL dá um pau na Glock na competição. Pra mim, não dá muito a comparar. Essa aqui é mais pesada, vai te dar mais controle de recuo. A ação simples dela te permite muito mais customização do que a da Glock. A ação da Glock limita ela muito em questão de gatilho. Então, é uma pistola ali, quase o dobro do preço, praticamente. Mas pra competir, não tem tanta vantagem, assim, ao meu ver. É boa pra... muito boa pra porte. Péssima pra porte. E fica aí na casa, dos oito, nove, talvez dez mil reais as pistolas aqui. Polímero, dura alumínio. A outra ali é aço carbono, em Belzona. Isso aqui você pode usar de martelo. Ah, isso não deixa certo na cabeça, que é um jupão, né? Isso aqui é um jupão. Então, em Bel, eu recomendo muito. Quem assiste o canal sabe que eu gosto de em Bel. Glock também é ótimo, pessoal. E pra quem tá iniciando e tem pouco dinheiro, o importante é não ficar desarmado, não ficar sem arma. Pessoal, esse dia aí eu gravei bastante vídeo atirando com a G2C. Primeira vez que eu atirei com ela, fiz ali 30 disparos. Gravei tudo aí pra vocês. As minhas primeiras impressões, primeiros tiros. Também gravei com a Mosberg 930. Finalmente consegui atirar com ela. Depois de três anos aí, muita luta pra transferir ela do meu registro da PR pro meu CR. Também gravei sobre pistolas da Taurus. Fiz um vídeo lá só de pistolas da Taurus. G2C, PT92, PT917C, a TH9 e TS9. A gente colocou tudo na mesa e ficou falando sobre elas ali pra tirar a dúvida de quem quer uma pistola da Taurus, beleza? Fiz também, convidei um amigo que é vigilante pra atirar com o 454 Cazu. Ele tá acostumado com o 357. Eu falei pra ele, ó, você é bem bravo esse tiro. Ele não tá botando muita moral, não. Vai ficar o vídeo aí pra vocês. Quinta-feira eu vou lançar o vídeo sobre a G2C, os meus tiros. Tem bastante vídeo aí no canal. Eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu. Atingi 50 mil inscritos. E foi muito rápido, pessoal. Só tem oito meses que eu tô criando no YouTube. Vocês podem ver que eu já cometi alguns erros. Eu tô aprendendo ainda. Eu nunca fui YouTuber. Eu, na verdade, nem tinha intenção de criar canal no YouTube. Eu fiz vídeos, o pessoal foi pedindo, fui gravando, gravando até virar isso aí. 50 mil inscritos em oito meses. Mesmo com o YouTube boicotando, cortando inscrito. E muito obrigado a vocês aí por estar me acompanhando, por estar sempre comentando. Por estar me ajudando aí também. Principalmente o pessoal do Apoia-se. Do grupo do Apoia-se. Vocês estão, literalmente, vocês estão fazendo esse canal aqui fluir. Eu tô recebendo vários convites agora. Vou contar pra vocês em breve. Mas tô recebendo vários convites pra trazer mais conteúdo ainda. Então, eu agradeço muito todo mundo aí que tá me assistindo. Muito obrigado. E você que não é inscrito ainda, se inscreve. Porque vai ter bastante vídeo pela frente. Essa semana mesmo, eu vou postar bastante vídeo. Começando da quinta-feira. Quinta-feira eu começo a lançar aí. E não vai parar mais não. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima.